Mas na realidade, Jesus, sou eu que preciso de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózio de Coriésio Percor Maria. E nesse dia primeiro, não, dia 2, né? Hoje é dia 2 aqui de abril de 2023. Nós estamos nesse domingo e hoje é domingo de Ramos. Hoje começa a nossa caminhada da Semana Santa. Hoje começa, então, esse tempo forte. Essa semana tão especial para nós cristãos. Que vamos, então, aí meditar a paixão de Cristo e chegar até o domingo na ressurreição do Senhor. Para começar, então, hoje a liturgia é muito especial. Temos aí um evangelho antes de começarmos praticamente a celebração. A celebração começa fora da igreja. E começando fora da igreja, a gente faz uma pequena procissão com Ramos de Oliveira, né? Cantando as músicas. E aí, então, o evangelho é o evangelho ali de Jesus. Entrando em Betfagé como um jumentinho. Esse é o evangelho que eu vou meditar hoje. E aí, depois, então, a gente lê ali a paixão de Cristo. A gente lê, né? O evangelho longo da paixão de Cristo. Mas não tem como eu escapar do evangelho que é o evangelho antes da procissão aqui no domingo de Ramos. Esse evangelho, particularmente na minha vida, é um evangelho que sempre me tocou muito. Um evangelho que me emocionou e me emociona muito. Sempre, sempre, sempre. Jesus, ele entra ali e o contexto aqui é muito bonito, né? Porque o Senhor se aproximou de Jerusalém e chegou em Betfagé, no Monte das Oliveiras. E eu já meditei com vocês aqui, muitas vezes, o que é o Monte das Oliveiras, né? A oliva amassada para sair ali o óleo de oliva. Jesus que vai ser amassado nessa semana para sair ali o óleo, para sair ali a nova vida. Para sair ali tudo de bom que nós temos hoje. Porque essa oliva foi amassada. Por isso que o Monte das Oliveiras tem tudo isso. E chegando então ali a um povoado, ele encontra, ele diz aos discípulos, né? Vá a um povoado na minha frente e lá vocês vão encontrar uma jumenta amarrada. E que ela é um jumentinho. Desamarraia e trazei a mim. E se alguém disser alguma coisa, direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. O Senhor precisa deles. O Senhor precisa, na realidade, de cada um de nós. Esse jumento aqui, essa jumenta, somos nós, né? Sou eu, quantas vezes eu me sinto de fato mesmo um jumentinho carregando as riquezas do rei, como dizia Santa Terezinha do Menino Jesus. Nós somos ali um jumentinho carregando as riquezas do rei. Quantas vezes eu, no meu sacerdócio, na minha vida religiosa, me sinto de fato um jumentinho no qual Deus precisa de mim e eu todo imperfeito, todo limitado na minha vida, limitado naquilo que eu tenho que fazer e o Senhor ainda renova ainda tudo aquilo que Ele quer de mim. diz, olha, desamarraio, desamarraio do seu pecado, desamarraio das suas limitações, desamarraio de tudo e trazei Ele aqui, trazei Ele aqui. Eu preciso Dele. Assim não é só comigo, assim é com todos nós. Se alguém me perguntar no teatro da Semana Santa quem você é, eu ia falar que eu sou o jumentinho. indigno de aproximar de Jesus, indigno de carregar os tesouros do rei e eu não tenho que me achar quando eu entrar na cidade e bater em palma para mim. Porque eles estão batendo palma para Jesus e eu sou simplesmente um servo qualquer no qual carrego os tesouros do rei. Simplesmente assim, simplesmente assim. Se você começar a Semana Santa com esse espírito, se você começar a Semana Santa com esse espírito aqui, de ser simples e de simplesmente seguir a Jesus, de viver com Ele, de se rebaixar, de viver com Ele, dizer que você não precisa dEle, né? É eu que preciso de Ti, Jesus. Na realidade, sou eu que preciso de Ti. Na realidade, sou eu que estou aqui e não é o Senhor que precisa de mim. É eu que preciso de Ti. Todas as vezes que eu chego na Eucaristia, todas as vezes que eu chego diante do altar, na realidade, sou eu que preciso de Ti. Sou eu que preciso estar mais próximo de Ti. Mas é o Senhor que vem a mim. É o Senhor que faz tudo por mim primeiro. É o Senhor que me chama primeiro. É o Senhor que dá a vida por mim primeiro. É o Senhor que me dá a Eucaristia para me alimentar por primeiro. É o Senhor que precisa de mim. Mas na realidade, Jesus, sou eu que preciso de Ti. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.